Música Acelera, acelera, acelera Música 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 Para Fatiado, vai matar o resto Música Agora ele empolgou mano Fatiado É o seguinte hein galera, aconteceu um imprevisto aqui ó, sabe o que que é? Saiu a roda Música Salve galera Música Já tá ali ligado o bagulho, porque agora nós somos da trilha mano, aqui pra nós é nossa vida agora Música Sabiano, Sabiano, ó Bruna, tá muita lama Música 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 Não vai na lama Música 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 Galera, é o seguinte, ó, toma aqui eu, o Hélito e a Bruna, certo? Galera, se liga aqui, ó, o macaquinho. Mano, coloca o replay do Hélito saltando. Ó, se liga aqui, galera, eu, o Hélito aqui. Ó, a trilha, tá vendo aqui, ó. É agora. Segura, Bruna. Vai, Bruninha! Você é louco, mano. Agora. Nossa, você é louco, Hélito. Ó o barrilho. Vai, vai! Putz! Que é louco. Galera, se ligou na emoção do bagulho, né, mano? Se ligou aí, né, galera? Vamos lá, agora a gente vai subir a rampa. Olha a rampa. Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Esse foi a primeira parte do percurso Se liga aqui, agora a gente vai fazer a segunda parte É, pai Arranca aí, arranca aí Arranca esse negócio aí Vamos por aqui então, Bino Desce lá embaixo Sobe, aí você dá a volta na casa Pra gente fazer a segunda parte O pai, o que é o conselho que você tá dando aqui Pra gente fazer aqui Não, olha que eu vim de baixo lá, ó Dá a aceleradinha Ai, 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 ai Cuidado Fala aí Que ela levanta a frente aqui, ó Esse é meu pai, galera Então vai, a gente vai conhecer o segundo Na pista Agora Segunda parte da trilha Essa é a primeira, ó Se liga, galera Vai descer aqui? Você vai descer aqui, mano Segura, Brana Segura, Brana Vai, você é louco Nossa, vai, vai, vai Vai, sai, pato Vai, vai, sai, pato Vai Vai, 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 vai Sai, galinha Sai, galinha Olha Nossa Situação Vai Vamos pular Show Bagulho é louco, mano Você é maluco Descer a rampa aqui lá agora Vai, vai, vai Agora outra rampa, hein, galera Outra rampa Galera, ficando, hein, mano Vai, ré, mano, vai, vai Não vai, não vai Não vai, não vai da rampa Vai, 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 vai Rapidinho Aqui, ó Aí Tem que descer Sai pra trás Vici, galera Boiozita, hein Espera aí, espera aí, mano Vai ter que calça aqui, mano Espera aí, vai ter que calça aqui Espera aí, espera aí Espera Espera aí, espera aí, espera aí Acelera, não Espera aí, espera aí Acelera, não Fê, fala pra eles o que aconteceu Ah, deu uma arroiada ainda, mano Ah, deu uma arroiada Boiozita, ideia, hein, mano Tá mais buraco, né O cara vai pegar ele, arrancar fora dele É, a canona é puxar fora Puxa lá no toque, vai Em cima vai Arrancar no braço É louco Tem gente colocar o toque Nossa, nem mexe, mano É louco Olha o pé meu aqui Olha aí, Fabião Olha aí, Fabião Olha o paladinho Olha o paladinho O paladinho É o paladinho É o paladinho É o paladinho É o paladinho Cuidado com o macaco Cuidado, mano Nossa, amor Vou mostrar pra vocês a situação do Elton Não Olha aí Essa é a perna dele Essa é a cara dele Olha Fabiano, fala um salve aqui de por fora Galera Ju, segura a câmera aqui Caçou na lama Batira o pé do chão, Bruna Lá continua no mesmo progresso A Bruna, por aqui Estou filmando Saiu 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 Saiu, saiu Aqui, olha o nosso guincho Chegou o resgate Mas não precisou Olha lá Aí, galera É o seguinte Agora a gente vai filmar o rolê, hein Bora Aí, vai filmar o rosto Vai 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 Pera aí Pera aí, galera Saiu A roda Galera Saiu A roda Galera Seguinte, hein Galera Aconteceu um imprevisto Aqui, olha Sabe o que é? Saiu a roda Aqui Eita Nois, mano Saiu Saiu todos os parafusos Saiu todos os parafusos, mano Não tô acreditando, cara Mas não tava batendo? Tá batendo, pai Como é que vai ouvir, cara? Vai ter que... Eu vi ela bandolando e eu falei, caramba, acho que vai cair essa roda Galera, agora a gente vai levantar aqui e vai colocar a roda, se liga Perdeu os parafusos da roda Galera, só no dia dos pais Espera aí, deixa eu limpar aqui Você não escutou o barulhinho que tava passando na roda? Ah, eu vi que tava fazendo o barulhinho, mas eu pensei que era porque tava fazendo trilha É, normal, né? Olha aqui a situação dos caras Falou aqui, Fabiano Vamos aí, Joás Vamos aí também, ó Galera, caiu a roda! Então, né? Na hora que vocês gritaram, eu falei, caramba, mano, será que o menino voou? Será que caiu alguém? Será que caiu alguém? Aí foi ver, olha aqui, ó A posição da gaiola que ficou aqui, mano E aí, Bi, conta aí Galera, é o seguinte, ó Agora, como caiu a roda, se vocês puderam observar aí Nós perdemos todos os parafusos Nós arrancamos um de cada roda E vamos colocar aqui agora Saiu um pedaço da minha mão, Lucas? Ô, que é isso, Lucas? Galera, como vocês puderam observar Caiu a roda Isso é um fato inédito aqui pra nós, na nossa trilha aqui Essa aqui, pra você que não sabe, é a pista mil grau Se liga Galera Ó O rolê agora vai ser com a Bruna Ela tá de moto, ó Beleza, Bruna? Beleza Tá filmando Senta a bala Segura Galera, a gente tá assistindo aqui o canal do vídeo É da noite toda É da noite o canal meu O que não vai ficar de pé de lá Até noite Tchau 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 Vai, 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 vai! E aí, pai! O que será? Cabogas lindas, pai? O negócio aqui é pra lá pra você, cara. Duas voltas e uma concertada. Essa é a emoção, cara. Aí, ó. As rodas agora estão funcionando com três parafusos só. Aí, Fer, arrancou um de cada roda. Aqui é o pitinho que eu gosto de sobrou. Papi, agora pode ir lá em mim. Gasolina tem, pai? Caralho! Tem bastante ainda, né? Então não é gasolina, é algum problema técnico. Acho que tá dando uma fechada, né? Opa, parece que essa mangueirinha tá vazia, cara. Isso aqui tá aberto, né? Assim tá aberto, né? Isso aqui tá aberto. Tá aberto. É isso aí, galera. Gaiolas são muitas emoções. Galera, não sei se vocês lembram, mas isso aqui é o lugar onde eu e a Júlia e a Bruna gravamos o vídeo da rolezinho com a Cacau. Ô, Bruna, lembra quando nós gravamos o rolezinho com a Cacau? Era bem diferente aqui, né? Ele dá um role de moto e dispara o dedo, ó. É isso aí. O que aconteceu, Pai? Regulando? Figa lá, figa lá. Figa lá, 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 Figa lá vai lá vai vai vamos vamos lá vamos lá o último rolê vai tá ligado que hoje dia nos pais nós viemos aqui todos eu só tenho que agradecer meus filhos sozinho e tal que eu amo muito é isso aí falou valeu agora só eu tô gravando viu gente vai 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 Ó, 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 ó Olha aí como que você dirige o Magalhães aí, ó Ó, ó, ó Ó, ó 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 É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Galera, olha quem tá no piloto agora, hein? Vai, Bruninha, arrebenta! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Acelera, acelera! Vai, vai! Vai, vai! Coxa o cabo, Bruno, coxa o cabo! Vai! Uhul! Vai! Uhul! 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 Galera, o último rolê de hoje, o trio Parada Dura, se liga! Uou! Uou! Uhul! Nossa! Vai! Vai! Sai, 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 sai! A gente vai ir pro lado, né, mano? Vai, vamos aqui, aqui, aqui. Galera, se liga, hein? Ó, vai! 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 Nossa, mano! É nóis! Vai, olha isso! Jack! Uh! Uh! Vai, galera! Bora, vai, não, bora! Bora, bora, bora! Ô, Elton, vai lá você sozinho agora, eu vou filmar você de fora, mano. Galera, ó, os dois estão indo ali agora, a Bruna e o Elton, certo? Olha isso! Ô, 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 pera aí! Tá, ó, as quatro rodas do chão, mano. Vum! Tá, ó! Muito louco! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos lá! Vamos lavar a gaiola agora, galera! Aí, galera, tá aí o Wallace aqui, ó. Ó, autos rolê não já dá mojo de gaiola, hein, mano? É! Agora a gente vai lavar a gaiola. Vamos lá! Mano, olha a situação da minha mão! Ó, aqui minha canela! Olha isso! Eu tô todo sujo, meu coque, minha merda! Você é louco! Eu tenho... Não! Tem que puxar pra trás lá, vai lá, ô, Fê, puxa pra nós lá! Aí, galera, vamos encostar a gaiola aqui agora, ó! Dá aquele talento pra poder guardar, né? Limpinha! Ô, Ed! Para nela assim, mano, ó! Vai, tipo, pra frente e põe ela meio de ré aqui nesse vão aqui, ó! Senão vai ficar parado, tá ruim! Tchau, 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 tchau!